A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. A diferença está no processo de preparação. Eu acho que isso aqui realmente é que nos morre. Se perguntarem qual é a essência para mim, eu diria que trabalho em equipe, temos a consciência que somos parte de algo que não somos nós. Segundo, a competência profissional. Se eu não me capacitar em qualquer área para que eu seja bem sucedido na minha carreira, o mercado não me expurra, você não consegue competir assim. E o terceiro, solidariedade social. Integridade moral, competência profissional, solidariedade social. Isso mantém longas carreiras de êxito, conquista e sucesso. Trabalhar em uma seleção brasileira, em uma grande empresa, é um privilégio. Mas todo privilégio vem acompanhado de uma responsabilidade. Eu sempre peço aos jogadores, quando eles conquistam algum prêmio, que eles separem uma pequena, pequena percentual. Não vou obrigar o percentual, nem tampouco a causa que eles vão abraçar. Mas que ele abrace em alguma causa e contribua com essa causa. Então eu queria agradecer a atenção de vocês. Se nós não lutávamos com aquilo que é certo e buscávamos sempre a conveniência, nós vamos acabar falhando na nossa missão. Se nós não nos entendemos como um time, nós não vamos conseguir grandes resultados. Individualmente, nós não vamos conseguir nada. Então nós somos um time e temos que entender como tal. Porque ninguém é melhor que ninguém, nós estamos bem preparados para que a gente possa conquistar o que a gente quer conquistar. Obrigada. 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 Obrigada.